OM NAMO NARAYA NAYA OM NAMO NARAYA NAYA OM NAMO NARAYA NAYA OM NAMO NARAYA NAYA Então, anota aí. NAMAMI É... Eu faço as minhas saudações. Já tá gravando, já. NAMAMI Eu faço as minhas saudações. DAMVANTARI E ADE DAMVANTARI ADE DAMVANTARI É aquele que é o Senhor ADE de todos os DEVAS De todos os seres de luz, de todos os anjos, o que você quiser traduzir. Ok? De todos os seres espirituais. DAMVANTARI MADI DEVAM SURA SURAIR VANDITAPADA PADAM Tanto os espiritualistas quanto os materialistas, que no geral vocês vão ver traduzidos como semideuses e demônios. Mas, vai lá. SURA SURAIR VANDITAPADA PADAM Todos eles fazem reverências aos pés de DAMVANTARI Porque, sem saúde, mano, é difícil você ser tanto espiritualista quanto materialista. Meio que todo mundo precisa de saúde. Ok? Então, é SURA E ASURA Então, quando estiver cantando um mantra, é importante, em vez de cantar SURA SURAI SURAI Cantar SURAA SURAIR Ok? Mostrar que são dois AS Vê a diferença SURA SURAI PARA SURA SURAIR VANDITAPADA PADAM Ok? Então, PADA PADAM É AOS PÉS DE LÓTUS DE DAMVANTARI AOS PÉS DE LÓTUS REPRESENTAM NA CULTURA VÊDICA QUE A PESSOA É EXTREMENTE PURA PORQUE DENTRO DA SIMBOLOGIA DA CULTURA VÊDICA O LÓTUS ELE REPRESENTA SATUA RADIS E TAMAS SATUA É A PARTE DO FLORESCIMENTO DA LÓTUS RADIS É A PARTE DO TURVA Onde O LÓTUS A RAIZ DA LÓTUS E A BASE E TAMAS É A PARTE DENSA Onde É A LAMA O LODO Onde A RAIZ ESTÁ Então, LÓTUS REPRESENTA A CAPACIDADE DE TRANCENDER RÁDIAS E TAMAS quer dizer, tamas irádias, e desabrochar em sátua. Por isso que na cultura hindu, védica e tal, o lótus é tão utilizado. Então, aquele que tem os pés de lótus é aquele que, de alguma forma, transcendeu as trigunas, é uma pessoa iluminada, é uma pessoa que se libertou das trigunas. Por isso que a gente fala os pés de lótus do guru, por isso que a gente fala os pés de lótus de todas as coisas que a gente quer reverenciar como seres superiores. Seres que estão para além da, entre aspas, dicotomia, né? Porque não são dois, do ciclo, do movimento de saturadas e tantas, ok? Então, namami danvantarimadidevam surah surah irvanditapadnam, ok? Lo-ke, jararuk. Então, lo-ke, aqui no caso, é o mundo, o planeta, o lugar onde a gente vive, tá? Então, jarar, jaravrusham. Então, um dos oito setores do Ayurveda é chamado de jarar, que é o que cuida do envelhecimento. Depois, esse nome vai virar rasayana. Mas, no Ashtangarhidai lá aparece Kayabalagrahordwanga Shalyadamstra jarah Bruxam, ok? Então, jarah. Jarah é envelhecimento. E não exatamente velhice, ok? Envelhecimento você pode ter com 20 anos, 30 anos, 40 anos, envelhecimento. É um estado profundo de degeneração do sistema, ok? Lo-ke, jararuk. Bruxam é tudo aquilo que faz você sofrer. Você ficar padecente, ok? Não só no sentido de doença, mas você pode estar padecendo sem estar doente do ponto de vista ocidental, como uma doença com carimbolá, tal. Você está com hepatite, ok? Lo-ke, jararuk. Baia. Baia. Aqui se expressa como um estado de muito medo. Um estado de muita insegurança. Um estado de muita fragilidade, ok? Você pode, eventualmente, não estar doente e tal, mas você pode ficar com muito medo de ficar doente, ou muito medo de morrer, ou com muito medo de que alguma coisa aconteça. Então, lo-ke, jararuk. Baia. Aí, aquele famoso... Certo? Que é uma vogal. Mertiul. Mertiul aqui é a morte do corpo físico em si, ok? Morreu. Certo? Baia. Mertiul. Na-chan-am. Aí tanto. nashanam ou nasham, dependendo da versão que você estiver escutando, vai significar destruir, acabar, limpar, erradicar. Aqui, no contexto, o mais adequado é erradicar, ok? Então, danvantari é aquele senhor de todos os seres de luz, ele é reverenciado por todos os materialistas e espiritualistas aos seus pés de lótus. A seus pés de lótus, você pode traduzir ganhador de vários Oscars, sabe assim, tipo, é um cara muito para além do normal, ok? Dentro da nossa simbologia, porque aos pés de lótus, para a gente, no Brasil, representa só uma coisa lá que sabe, sei lá, o que aquilo quer dizer. Então, lo que jara, ele destruiu, ele erradicou do mundo, ele curou nesse planeta, coisas bastante problemáticas, tipo, o envelhecimento, todos os padecimentos, os estados de sofrimento mental, o baia poderia ser todos os tipos de moléstia mental, ele poderia ser uma síntese disso, e baia e a própria morte, só isso, ok? Então, Dataramisham, Vividaushadinam. Então, Dataramisham. Quando eu aprendi esse mantra, eu aprendi ele com DH, Dataramisham, e depois de um tempo eu fui reaprender ele sem um H, Dataramisham. Hoje a gente estava perguntando para o Randaz, nosso professor, e ele estava explicando o seguinte, Se você usa só D-A-T-A, isso significa aquele que provê, Dataramisham. Dataramisham também vai significar uma mulher que está amamentando, por exemplo. Então, Dataramisham significa prover, ok? Dataramisham vai ser Datu, então ele vai ser de proteção, que seria de guardião. Então, esses dois sentidos, eles podem ser aceitos, eles dois podem fazer sentido dentro desse contexto. Então, Dataramisham, Vividaushadinam. Vivida, aqui, Vivida, é muitos tipos, todos os tipos, muitas variedades, ok? E Aushadin, aqui a gente poderia traduzir como as medicinas. Então, Vividaushadinam, é todos os tipos de sistemas terapêuticos, vamos chamar assim. E, Dataramisham é aquele que é capaz de utilizar de todos os tipos de princípios terapêuticos, ok? É aquele que é adulto, é aquele que é bem treinado, é aquele que é capaz de fazer de qualquer coisa uma medicina, certo? Então, o mantra, o contexto geral é, Danvantari erradicou todos os padecimentos terrestres, sejam eles, envelhecimento, doenças do corpo, doenças da mente, a morte. Ele é conhecedor, ele é sábio, ele é farmacêutico, vamos chamar assim, de todos os tipos de medicinas e terapias. Isham, ele não é qualquer provedor assim, ele é o maior provedor, ok? E, por isso, ele é reverenciado tanto pelos materialistas quanto os espiritualistas, todos eles saudam o Danvantari nos seus pés de lótus. ele é tido como o maior ou o melhor ou o principal. Ah, aqui no sentido, poderia ter uma conotação de principal. O principal deva ser reverenciado àquele que é capaz de te trazer a saúde. Ok? Alguma pergunta? Então, vamos a pronúncia uma vez mais. Namámi Dhanvantarim Adidevam Surásurairvanditapadapadvam Loke jararuk Bhayam rtyunáshanam Dhataramisham Vividavshadinam Dhataramisham Vividavshadinam Om Shanti 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 Hariyam Hari também é um dos nomes de Vishnu e Hariyam é muito associado a tirar dor. Então, terminar esse mantra com Hariyam também é bem-vindo. E sobre o Nasham e o Nashanam por mais que de um ponto de vista semântico eles signifiquem a mesma coisa do ponto de vista poético da métrica respeita-se um pouco mais a métrica fazendo Nashanam do que Nasham mas também isso é só um aspecto relativamente sonoro e poético não é tanto um aspecto do entendimento os dois significam a mesma coisa tipo que em português você pode falar você e ser e ser meio que a mesma coisa. Ok? Muito bem. Versão 2019 do mantra Updated. Vamos lá. Comentários. Quer receber nossas notificações gratuitamente? Aperta aí o sininho mantenha ele ligado e Namastê Para cursos e palestras visite namasteraças.com.br Quer marcar a sua sessão? Escreve para tiagonamaste arroba gmail.com que te respondo por lá. Namastê Shanti, 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 Hari Om